A nova lei estabelece a realização de campanhas de incentivo à adoção tardia no estado do Piauí. O projeto foi idealizado pelo deputado Rubens Vieira. No Sistema Nacional de Adoção, hoje no Brasil, temos cerca de 5 mil crianças aptas para adoção, para uma fila de espera de aproximadamente 30 mil pessoas. A dificuldade é que estas pessoas desejam adotar apenas crianças com idade máxima de 7 anos, mas a grande maioria das crianças para adoção tem entre 7 e 18 anos. Quando visitamos as casas de acolhimento, vemos as crianças mais velhas esperando por uma adoção que vai ficando mais difícil a cada dia. Com esta lei, nossa intenção é reduzir a fila de espera e conscientizar a população sobre a necessidade de adoção de todas as crianças, independente da idade que ela esteja. É sempre importante que isso esteja sendo pautado para que as pessoas parem e pensem. Eu estou na fila de adoção, eu coloquei um perfil, imaginemos aqui, de 0 a 2 anos, será que eu não posso ampliar um pouco isso? Claro que o pretendente de adoção tem que fazer isso com cautela e com cuidado, porque ele tem que realmente adotar alguém que ele se sinta em condições emocionalmente de cuidar. Um grande problema, não tenho dúvida, é o fato de as crianças e adolescentes estarem crescendo nos abrigos e a grande demora deles nessa vida institucionalizada, o que traz muitos danos a elas. Em Teresina, 200 crianças e adolescentes vivem em abrigos, mas apenas 28 estão hábitas para adoção. Desse número, 12 estão fora do perfil dos pretendentes. Com isso, é aberta uma busca ativa para encontrar candidatos que queiram adotar. Na verdade, a gente também percebe que através do trabalho dos grupos de apoio à adoção, que são mais de 200 no país, que isso tem mudado. Os pretendentes, eles hoje já, com facilidade, a gente percebe que crianças até 6, 7 anos, elas não esperam depois que elas estão destituídas do poder familiar. Então, os pretendentes têm feito o papel deles, no sentido de serem mais abertos e para a possibilidade de saber que eu posso, sim, amar uma criança mais velha, uma criança mais velha também vai me amar, eu posso constituir uma família com uma criança mais velha. Apesar da preferência de muitos que estão na fila para adotar uma criança, a Amélia e o marido resolveram se tornar pais de coração. Sou mãe de crianças que as pessoas chamam de uma adoção tardia. Mas, na verdade, não existe tempo para se adotar. Ela é considerada tardia porque minha filha já tinha 6 anos e meio, quando a gente se conheceu, e o meu filho tinha 8 anos e meio. Para mim, foi um encontro de almas. Mãe de coração, mãe biológica, mãe de barriga, como muitos chamam, como muitos dizem, é a mesma coisa. Mãe é mãe, não importa de onde o teu filho tenha vindo.